TV A Sergi recebe hoje o meu amigo Júlio Campos, vice-presidente Brasil de Vendas da Unileve. E aí, Julinho? Tudo bem, Fabinho? Que prazer te receber. Tudo bem, meu amigo? Obrigado por ter topado o nosso convite. Mas, embora tenhamos essa simpatia toda, vamos falar de um assunto que começou não tão bom pra gente, mas agora a gente começa a ter um ponto de virada muito importante. Nesse momento econômico, a gente sabe que a Unileve foi muito parceira dos supermercados, estreitando a parceria e proporcionando o maior número de promoções possíveis pro consumidor, o melhor preço na gondola e vejamos disso o menor, disso o melhor. Algumas ações integradas. Eu queria que você falasse pra gente a estratégia que a Unileve adotou nesse momento econômico complicado junto aos supermercadistas. Acho que o Fabio já comentou 100% da resposta, porque no momento de dificuldade, o que a gente precisa fazer é trabalhar pro consumidor. E quem mais conhece o consumidor? É o supermercadista. Então, sentar junto com o supermercadista, entender o que esse consumidor tá pedindo, que tipo de promoção, que tipo de embalagem, é muito mais eficiente, porque você responde com soluções que exatamente o consumidor tá pedindo, sem ficar reinventando nada. Então, a proximidade de um supermercadista com a indústria, buscando solução comum para o consumidor, que seja bom pro bolso do consumidor e pra sua necessidade de consumo. Então, pra mim, o grande segredo de tudo isso foi como houve uma convergência pra entendimento desse consumidor, Fabio. E você escutou muito nós supermercadistas, né? Aquele chão de loja, etc. É dali que você extrai a inteligência, a estratégia da tua empresa ou parte dela? Sem dúvida nenhuma, porque principalmente o pessoal do chão de loja, que vê a reação do consumidor quando olha a gôndola, quando vê uma promoção, quando vê um preço. Então, poder ouvir o chão de loja e trazer isso pra planificação, pra gente poder entender que tipo de ação a gente vai fazer, é super importante. E o resultado é muito bom, gente. Não tem ninguém que possa saber mais o que acontece no supermercado que o pessoal que convive com o consumidor no dia a dia. Perfeito. Então, integração foi a palavra-chave. Confiança e integração. Acho que essas duas palavras, confiança e integração, é o que constrói a relação indústria-varejo. E por falar em confiança e integração, conta um pouquinho pra gente desse projeto integrado com a Abras e que vai reverberar pra todas as estaduais numa plataforma. de e-commerce, talvez, não sei se podemos chamar de marketplace, mas essa parceria entre a Unilever e a Abras pra nos levar, nós supermercadistas, a um mundo digital, sobretudo o pequeno e o médio varejo. Conta um pouquinho pra gente, Júlio. Isso pra mim é a democratização do e-commerce no país. Perfeito. poder levar a todo pequeno e médio varejo, a todo varejista que esteja interessado em oferecer... O grande também. O grande também. Todos que estiverem interessados em oferecer pro seu consumidor a possibilidade de comprar via e-commerce. Porque hoje tem gente que não tem tempo de ir pro supermercado, prefere comprar em casa. Nada melhor do que esse varejo que tá na vizinhança, que conhece o consumidor, que possa oferecer essa possibilidade de se transformar num omnichannel. E isso, e o mais importante pra mim, por isso que a gente chama de democratização do digital e do e-commerce, porque um varejista vai poder adquirir isso a um preço super, super competitivo. Então, por isso que a gente fala de democratização, que todo mundo vai conseguir ter acesso a essa ferramenta. E isso, graças à coordenação da APRAS e de todas as associações regionais. E o Fábio, sem dúvida nenhuma, um grande parceiro que vai levar pra todo o estado do Rio de Janeiro a possibilidade desse varejo poder acessar esse comércio eletrônico dentro da sua própria loja e se transformar num omnichannel. Não tenha dúvida, né? É algo que se soma e não que rivaliza, né? É o mundo físico, comunicando com o digital e vice-versa. E falar em e-commerce é inevitável falar sobre o assunto loja física e loja virtual. Como é que a Unilever encara essa relação de, sabemos, tem que ser um omnichannel, uma tem que complementar a outra. Mas o que você imagina pra isso e qual, na tua visão, como será a loja do futuro? Olha, quando você vê o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, onde o maior marketplace, que é a Amazon, comprando lojas físicas, comprando Whole Foods, como a gente viu, claramente é uma coisa que se totalmente complementa. É a experiência digital e a experiência física também. Então, pra mim, não é que uma coisa vai desaparecer em função da outra. É uma experiência completa, porque o consumidor, ele é único. Ele vai ter chance de comprar da forma que ele é mais prazerosa. Vai ser tanto fisicamente quanto no comércio eletrônico. Então, pra mim, as coisas se complementam e se potencializam. E mais do que isso, Fábio, tudo isso vai permitir que o submercadista tenha informação desse consumidor e possa ser muito mais eficiente na aplicação dos seus recursos de marketing, na sua promoção, no tipo de desconto que leva o consumidor. Aquilo que realmente o consumidor está pedindo. Então, pra mim, as coisas se complementam no futuro. E uma coisa ajuda a outra e melhora a experiência de compra desse consumidor. Perfeito. Comecei com o Júlio Campos. Ficaria aqui por horas e horas, mas a TV Acerra só permite entrevistas curtas. Obrigado, meu querido. Valeu. Isso é demais. Obrigado.